Já estamos de volta aqui no Bora MS pra você, pra falar sobre o evento de empregabilidade para pessoas com deficiência visual que acontece hoje no Instituto Sul Mato Grossense para Cegos, que é o Florivaldo Vargas, o nome lá do Instituto. A ação busca trazer ali a reflexão e mostrar os casos de sucesso de deficientes visuais no mercado de trabalho e a inclusão dessa turma toda. Vamos lá na tela do Bora MS. Por que apostar em um profissional com deficiência visual? Este é o tema da palestra realizada no ESMAC, Instituto Sul Mato Grossense para Cegos, Florivaldo Vargas, durante o evento voltado à empregabilidade. Eu, por exemplo, vou falar sobre as diferentes etapas na relação da sociedade com as pessoas com deficiência. Nós estamos numa quarta etapa das sociedades humanas, de um modo geral, na relação com a pessoa com deficiência, que é a etapa, a visão social e inclusiva da deficiência. Ou seja, hoje não cabe mais aquilo da Idade Média de isolar a pessoa com deficiência no quarto, né? Isolar na casa. Não. Eu mesmo, que sou cego do olho direito e tenho baixa visão no esquerdo, tenho 42 anos de trabalho como jornalista, como professor, outras pessoas que estão aqui têm histórias dessas pra contar. E vale a pena, gente. Ó, todo mundo sai ganhando. A empresa sai ganhando duas vezes. Primeiro, porque aposta num talento que tem muita vontade de mostrar o que pode, o que faz, o que sabe. E segundo, porque a empresa se acostuma e acostuma a sua equipe a trabalhar com a diversidade humana, a convivência com a diversidade humana. No Brasil, são aproximadamente 7 milhões de pessoas com baixa visão. Os dados são do IBGE. E eventos como este vêm justamente para mostrar o talento dessas pessoas, destacando, inclusive, casos de sucesso. Um case de sucesso é o do presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil, que nasceu no interior de São Paulo e enfrentou inúmeros desafios. Hoje, aos 47 anos, ele é bastante atuante em prol da comunidade. Estudei em uma escola chamada regular comum, né? Onde estudavam alunos com e sem deficiência. Embora nós, pessoas com deficiência, éramos ali minoria. Eu era a única pessoa cega. Me formei em jornalismo, também em ciências sociais. E comecei a atuar no terceiro setor, nas organizações não governamentais. Comecei a atuar na defesa e garantia de direitos das pessoas com deficiência. Cheguei à presidência da Organização Nacional de Cegos do Brasil, que hoje atua na garantia e defesa de direitos de 7 milhões de brasileiros cegos e com baixa visão. E sou conselheiro nacional do Conselho da Criança e do Adolescente, do Conselho da Saúde e também do Conselho de Assistência Social. E isso mostra a importância do apoio que eu tive da minha família, também da entidade e as próprias oportunidades que empresas e que a sociedade me ofereceram, me ofertaram. Aos 35 anos, dona Sueli perdeu a visão e teve que se readequar à nova vida. Hoje, aos 51 anos, ela é autônoma e trabalha como massoterapeuta. Eu sinto realizada e, ao mesmo tempo, eu aprendo cada vez mais, mais com algum desafio. Então, eu sempre procuro me soltar mais para me poder aprender as coisas que eu não sei. Então, é um limite que eu observo e a minha capacidade que eu posso ir mais além da perda da minha visão. Parabéns é o trabalho que o pessoal desenvolve na inclusão das pessoas que, por algum motivo, não têm a visão completa, são 100% cegos ou parcialmente cegos. E a gente sabe quão difícil é a vida para essas pessoas, porque tem essa limitação, essa limitação física que precisa do nosso olhar atento, do nosso cuidado, de políticas públicas, de um olhar especial também das empresas para dar oportunidade para essas pessoas que desenvolvem outras tantas habilidades por conta, às vezes, da cegueira. E elas acabam desenvolvendo outras habilidades fantásticas, fantásticas, que potencializam ali o seu desenvolvimento, a sua desenvoltura em outras áreas também, no seu corpo em si, muitas pessoas acabam ouvindo, têm um ouvido mais aguçado, né? Enfim, e isso acaba proporcionando também oportunidades para que essas empresas, para que as políticas públicas possam ali proporcionar condições, dar o acolhimento. E quando a gente fala, por exemplo, aqui de calçadas, parece uma coisa tão besta, parece uma coisa tão simples, mas que faz toda a diferença na vida de uma pessoa que tem a deficiência visual, que não enxerga, a pessoa que é cega. E essas calçadas mudam a vida dessas pessoas, facilitam demais a vida dessas pessoas. Coisas simples que, se você olhar, às vezes não funcionam como deveria. Mas é importante sentar, discutir, falar de empregabilidade, de ajudar e dar oportunidade para essas pessoas aí. Parabéns, parabéns a todos envolvidos aí nesta causa tão importante de inclusão.